Oi meninas, bem-vindo ao cantinho da Cris Reis, pra quem não me conhece eu sou a Cris, tá? Bom, como vocês sabem, quem já me acompanha no canal, quem tá chegando agora, eu tenho uma loja de locação de material de festa, peças e eu amo criar, decoração é minha paixão, né? Tem um salão de festa também onde eu monto minhas decorações, mas eu adoro criar, então eu tô sempre nesse canal colocando ideias, coisas baratas agora eu acabei de montar uma decoração de unicórnio gastando 50 reais, mas eu alugo um kitzinho na minha loja também de 60 reais que eu pego e monte é a opção pra você fazer uma festa em casa, na escolinha, onde você quer fazer e gastar um pouco menos, né? que hoje tá meio crise, então a gente tem que economizar eu montei, aqui na minha casa, eu saí lá da loja, porque já me falaram assim, ah, na loja você tem tudo então fica fácil pra você montar a decoração, não, eu saí da loja e vim pra minha casa montei a mesa, com as ideias que eu criei, fiz até um ledzinho de EVA, de nuvem de EVA com aquilo que eu criei, então assim, hoje a minha intuição desse vídeo festa legal, é bacana, a gente faz pros nossos filhos com amor eu entrei nesse ramo por isso, meu marido nunca apanhava aquela história vou fazer a festa, criança? Não, não sei o que, vai gastar, tal, tal, e a gente acaba fazendo e criando então, eu entrei no ramo de decoração, graças ao meu marido, sou completamente apaixonada não vejo trabalho nas minhas coisas, então assim, amo, amo criar, então é minha paixão então, você quer fazer a festa pro seu filho, não importa se é um festão, se é uma festinha você quer decorar, você quer fazer algo legal, e pra ele você quer pegar um kitzinho não, você quer contratar uma decoradora pra lá fazer top, beleza, mas você não quer não tô tendo condição, o importante é não passar batido a data do aniversário eu acho que é comemorar a vida, a gente passa por tantas coisas e comemorar é o que importa, tá? então, chega de falação, deixa eu falar o que eu mais quero passar pra você, minha amiga você pegou o kit, você montou na sua casa, essa ideia que eu dei aqui do vídeo anterior de 50 reais, e aí você fala, poxa vida, não deu pra comprar bandeja, não deu pra fazer a bandejinha, que nem essa aqui que eu comprei por 2 reais, a gente vem de plástico, adaptou como bandeja, mas, você tem algumas coisas na sua casa que você pode usar é mais bacana, mais bonito você pegar, exemplo, eu tô com as peças aqui que eu peguei da minha cozinha, tá? ó, isso daqui é um potinho de sobremesa que eu tenho na minha cozinha, de por sorvete você pode colocar na sua mesa de decoração e colocar umas pecinhas, tá? ó, colocar uns docinhos, uns enfeitinhos, umas balinhas e tudo mais, do que colocar direto na mesa eu comprei isso aqui, ó, ele é porcelana, tá? mas poderia ser outro material, tudo mais ele também dá, gente, se eu tirar esse roxinho daqui, ó, e colocar esse branquinho aqui e passar nossos docinhos deixa eu passar pro meu cameraman, ó, tô fazendo um papo legal pra você dar uma vinda aqui, tipo, né? ó, pronto, já fez o efeito, tá vendo? já coloquei então, assim, quando você for comprar alguma coisa, já pensa nisso, olha o que você tem em casa ó, meu prato branco, né? ele também serviria perfeitamente de qualquer lado, da mesa com uma bandeja, tá? quer ver? eu vou pedir pra minha câmera pegar uma xícara que eu tenho de café e já vou colocar ela como andar olha, uma xícara, normal, branquinha, né? aí você fala assim, ah, Cris, ah, mas você tem tudo de porcelana e tal gente, tô falando o que você tem em casa de repente você tem um copo e um prato transparente é a mesma coisa você vai pegar essa xícara, ó vou virar pra trás ninguém vai ficar olhando atrás da minha decoração, ó olha aqui minha bandejinha de andar, ó olha só que linda já colava meus docinhos então, é usar a criatividade, usar o que você tem em casa é mais bonito, legal colocar os utensílios que você tem do que você colocar diretamente na mesa então, poderia ser um prato transparente, sei lá você tem aí uma xícara transparente ou um copo menor sabe aqueles copos de requeijão menor? pode colocar e colocar ele na mesa até o copo mesmo não colocar o pirulito se você não tiver a piruliteira nele do que colocar e inventar uma outra coisa então, hoje, assim dá pra usar a criatividade no ramo de decoração muito você tem que olhar eu olho as coisas com outros olhares então, você olha e vê de uma forma diferente quem que vai chegar aqui na sua festa de cara de frente vai imaginar que isso daqui é uma xícara e esse aqui é um prato né? você também precisa ficar falando aí você deixa lá um de cada lado da mesa já dá um efeito legal é colocar um baixo na frente tipo assim aqui a minha mesa não tem tanto espaço colocou um atrasinho baixinho aqui na frente pronto já tem um do ladinho você já tem um joguinho de prato de porcelana na sua casa tá? e então era isso que eu queria falar dentro disso a gente montou essa mesa pra você mas é esse papo que eu queria passar nesse vídeo hoje pra você usa sua criatividade sua imaginação olha o que você tem na sua casa no seu armário e se você gostou se inscreva no canal aqui embaixo e deixa a sua curtida compartilha a gente tá crescendo eu tô muito, muito feliz e vou criar mais e deixa aí no comentário o que você quer que eu crie o que você quer que eu falo de decoração o que eu dou de ideia pra vocês tá bom? beijo fica com Deus até a próxima como eu mostrei no vídeo anterior falei do prato transparente decidi colocar pra vocês verem bem simples ó peguei dois copinhos meus mais simples que eu tenho um pratinho ó coloquei o outro e pronto já virou um suporte pra docinho transparente também que fica muito bacana melhor do que colocar na mesa esse dá pra colocar machimelo suspiro né de vidro ó que bacana pra vocês esse pequenininho de café também dá tá aí menina usa sua criatividade beijo se inscreva no canal até a próxima e aí